MITE DITADO MEN E hoje temos 5 palavras no nosso ditado. Vem daí! Já tens um lápis e uma folha na mão? Primeira palavra, relógio. Relógio. Segunda palavra, sabichão. Sabichão. Terceira palavra, girassol. Girassol. Quarta palavra, rotunda. Rotunda. Quinta palavra, pão. Pão. E agora diz-me lá quantas palavras acertaste sem errar. Até à próxima com o ditado MEN. Melhora a tua escrita e minimiza os teus erros de ortografia. E subscreve o canal. Adeus!